Pescador é encontrado morto em um matagal. Esse crime foi em Igarassu. E segundo a polícia, ele foi morto a tiros e facadas. Veja aqui. O pescador, identificado como Edson Gomes Vieira da Cunha, de 30 anos, foi encontrado morto no começo da manhã de ontem, dentro de um matagal, no residencial Reserva da Pitanga, loteamento Agamenon Magalhães, em Igarassu. De acordo com testemunhas, o homem teria ido ao local pegar areia para uma obra que ele estava fazendo em casa, quando foi assassinado com vários tiros e facadas. Foram sete tiros. Sério por afleração de tiro. Estão três nas costas e quatro na frente. E a cabeça, a maioria dos que são cortes de arma branca. Tiro e facadas. Tiro e facadas. Ele é pescador, pega marisco. Aí ninguém também tem conhecimento de se você tem alguma recha ou também tampouco com droga. Só que a informação que eu tenho é que ninguém não mexer com droga. Fica um negócio a desejar, né? Porque ninguém matou assim de vontade de graça, né? Muito abalada, a esposa da vítima esteve no local do crime e não quis gravar entrevista. A polícia civil está com as investigações. O corpo do pescador foi levado para o IML do Recife. O corpo do pescador foi levado para o IML do Recife. O corpo do pescador foi levado para o IML do Recife. O corpo do pescador foi levado para o IML do Recife. O corpo do pescador foi levado para o IML do Recife.